Música Eu sou o padre Jônata Costa, paroco da paróquia de São Domingos de Gusmão, em Araxá, Minas Gerais. E com alegria e muita fé, vou rezar com você a novena de São Bento, que preparei com carinho e devoção que tenho por esse poderoso intercessor que temos no céu. São Bento, que viveu no século V de nossa era, é ainda hoje um dos santos mais queridos e devotados pelos fiéis católicos, no decorrer dos séculos, por seu poder intercessor contra o maligno e suas obras. Vamos, nesta novena, recordar alguns de seus muitos milagres ainda em vida. Hoje, oitavo e penúltimo dia da nossa novena, rezemos pela santidade, pela água viva, do amor. Dentre os doze mosteiros que São Bento construiu, três deles ficavam sobre os rochedos. Ora, um deles era penoso e perigoso aos monges descer a montanha todos os dias para pegar água no vale. Foram queixar-se ao nosso santo, pedindo que mudasse o mosteiro para o vale. Bento ouviu pacientemente e os despediu para orar. À noite, Bento subiu ao local mais alto do rochedo e orou ali por muito tempo. Terminada a oração, colocou ali três pedrinhas sobrepostas para sinalizar o local. No dia seguinte, reuniu os monges e lhes disse Ide e cavai um pouco no lugar mais alto do rochedo, onde achareis três pedras sobrepostas. Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer brotar água até no cume da montanha para poupar-vos o cansaço de tão grande caminhada. Obedecendo ao abate, chegaram ao local onde a água já gotejava. Fizeram ali um buraco que transbordou de água puríssima com tanta abundância que corre até hoje, do monte até o vale. Peçamos hoje a São Bento que faça brotar de nossos corações, endurecidos como pedra, a água viva do amor que Jesus nos prometeu. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, manarão rios de água viva. Oremos. Ó poderoso São Bento, monge e vencedor de todas as investidas do demônio e de suas armadilhas. Peço-lhe, neste oitavo dia da novena, que me conceda particularmente esta graça. Faça aqui o seu pedido. Comprometo-me a buscar a santidade pelos sacramentos da igreja, pela oração e pela caridade, na certeza de que a misericórdia que praticarmos voltará cem vezes mais ao nosso favor em todas as dimensões de nossa vida. Amém. Obrigado a você por participar comigo neste dia da nossa Santa Novena a São Bento. Aguardo você amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rede Vida, o canal da família, para juntos pedirmos novamente nossa proteção a este poderoso Santo São Bento. Aguardo você amanhã, neste mesmo horário, Amém.